Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês, gente? Olá, pessoal! Tudo bem? E você tá bem? Tá me coçando. Me coçando. Tarde de domingo por aqui. Domingo de preguicinha, gente. Confesso pra vocês, porque tá chovendo lá fora, o tempo tá bem feinho. Hoje tá um pouquinho menos a chuva, assim. Tá mais chuviscando do que chovendo mesmo. Mas tá frio, porque é aquela chuvinha que traz frio, sabe? Então, um domingo de preguicinha, né, meu amorzinho? É. Domingo de preguicinha. E domingo, que a mamãe não quer fazer comidinha. Não quero fazer nada de comida, gente. Nada, nada, nada. Na verdade, assim, o que nós estávamos pensando, hein, filhotinho? De fazer hambúrguer. De fazer hambúrguer, gente. Tem uma carne que eu já deixei ali preparadinha, uma carne moída, que eu já deixei temperada pra fazer ela refogada. E eu acho que eu vou usar ela pra gente fazer um hambúrguer caseiro. Eu acho que eu vou usar ela pra fazer um hambúrguer caseiro. Acho que vai dar certo, acho que vai ficar bom. O que você acha? Que vai ficar gostoso. Vai ficar gostoso? Então, eu acho que é isso que a gente vai fazer. Só preciso buscar pão. Pão de hambúrguer. Olha a calçada. Voltou a chuviscar de novo. Começou a chover. Olha só como é que tá o tempo hoje. Tá chuviscando. Nublado, 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 gente. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser preparar uma maionese caseira, tá, gente? Gente, maionese caseira eu fiz assim, entre aspas, porque eu vou fazer do meu jeito. Tive uma ideia aqui de elaborar uma maionese caseira. E daí vocês vão ver como é que é aqui pra vocês tirarem a conclusão, a conclusão de vocês. A conclusão, sei lá o que eu ia falar aqui. Conseguimos os pãezinhos, olha só. Gente, deixa eu mostrar de pertinho esse pãozinho pra vocês verem. Só um minutinho, pera aí. O pãozinho de hambúrguer conseguimos também. Tá aqui, ó. Gente, tá um cheiro tão bom nesse pãozinho. Muito bom, olha. E maciozinho, gente, ó. Eu abri aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que macio. Maciozinho e cheiroso. Tá um cheiro muito bom. Pra maionese caseira, vou colocar relmas. Acho que umas duas colheres, gente. O que vai dar certinho aqui, acho que é minha relmas, ó. Duas colheres bem cheias de relmas. Vou picar pimentão aqui também. Não vou colocar muito pimentão, não, tá? Vou colocar bem pouquinho pimentão. Aí eu acho que tá bom de pimentão, gente. Isso aqui tá ótimo. Vou colocar só esse pedacinho aqui de tomate. Vou colocar sal. Só uma pitada, gente, de sal, ó. Só uma pitadinha de sal. Vou colocar o azeite. Só um fiozinho, gente. Quase nada. Pode ser um pouquinho de óleo, tá? No lugar do azeite. Vou colocar um pouquinho de orégano. Só um pouquinho também. Fica bom. Pra finalizar, vou colocar o alho, gente. Descasquei todo o alho. Agora eu vou colocar aqui, ó, no moedor de alho. Assim, gente, ó. Coloquei bastante alho, mas daí vocês também não precisam colocar todo esse alho, não, gente. Olha que lindo. Só bater tudo. Pra bater eu vou usar o mixer, mas pode usar o liquidificador. Também dá, tá, gente? E agora, ó, vamos bater tudo isso, gente, ó. Olha só, já triturou bem os ingredientes. Vou colocar só um pouquinho de leite, tá, gente? Pra aumentar, pra render esse creminho aqui, tá? Essa maionese caseira. Maionese caseira pronta. Ó, gente, agora eu vou colocar aqui, ó, no recipiente, ó, pra ficar bem bonito. Olha como triturou bem, misturou muito bem os ingredientes. Olha só. Aqui, eu já tinha deixado a carne moída, temperada, ó. Tô colocando esse filme PVC aqui na mesa pra colocar a carne moída pra poder moldar os hambúrguers. Vai. Ah, tá bom. Robert estava ajudando com a carne, só que o cheiro do tempero incomodou o narizinho do coitado. Aí ele foi lá botar uma máscara. Não achei a minha. A sua máscara tá no carro. Ai, gente, do céu. Olha os temperos, que delícia, gente. Tem cebola, sal, pimenta, cebolinha, pimentão, cheirinho verde. Incomodou ele. Aí, ó, tá com a frescurite. Mas é o senhor das frescuras, hein? Fala sério. Ó, coloquei o plástico filme em cima também, gente, pra eu poder abrir a carne. Pra ela ficar bem uniforme, sabe? Tentar deixar os hambúrgueres do mesmo tamanho. Já que nós não temos rolo de massa, gente, pode ser a mão mesmo. Olha como é útil. Olha o Robert, gente. Olha lá. Olha a ideia dele. Ele pegou o rolinho de filme PVC. Muito bom, filho. Cuidado que a carne tá saindo lá. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Deixa eu só terminar aqui pro Robert, ó. Muito útil, muito útil, muito útil a sua ideia, filhinho. Olha a ideia do meu filho, gente. Bate aí. Ai. Não fui, não fui. Ó, agora que a gente já deixou, agora que a gente já deixou a carne bem esticadinha, ó, e ela tá bem uniforme, o... a espessura, vou tirar aqui o plástico. Ó, daí abre o plástico, gente, ó. Assim não faz bagunça, né? E, ó, pra fazer o hambúrguer vou usar então esse potinho, ó. Só fazer assim, gente, ó. Tcham, 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 tcham. Assim, 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 assim. Tomara que dê certo. Assim, assim, assim. Vou tirar a carne assim, tirar a carne assim. Tem que... Tem que nem fazer no pastel. Primeiro hambúrguer. Vamos ver se deu certo. Tan, tan, tan. Olha, gente, que lindo. Colocamos um plástico de PVC aqui, ó, de filme PVC na forma. E vamos colocar o hambúrguer aqui, ó. Porque depois fica mais fácil pra tirar o hambúrguer, tá? Então, uma dica pra vocês também. Olha que lindo que ficou esses hambúrgueres. Hambúrgueres. Que palavrinha difícil, né, gente? Mas o hambúrguer tá pronto. Olha só. Fiz três. Que vai ser um pra cada um, né, gente? Porque os hambúrgueres são grandes. Olha isso. Aqui, filho. Pode colocar? Coloca até aqui assim, mais ou menos, de óleo, tá? É, tipo, por esse... Olha só. Colocando o azeite, né, o óleo. Dentro da panela pra gente fazer o quê? O hambúrguer. Não, a batata. É, a batata. Ó, gente. As batatas. Vamos fazer essas batatas aqui, ó. Essa daqui dá pra fazer no forno também. Mas nós vamos fazer igual a gente compra, né? Que são fritas. Agora, pra fazer o hambúrguer, eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Só um pouquinho, gente. Pra dar um saborzinho a mais. Ó o barulhão. Barulhão, gente. Aqui. E também um pouco de azeite, tá? Só um pouquinho de azeite. Assim tá ótimo. Só um pouquinho mais por garantia, gente. Assim. E agora levar pro fogo, gente. Já vou colocar o primeiro hambúrguer, gente. Ó, vou colocar o primeiro hambúrguer. Baixei o fogo, gente. Deixa eu virar o hambúrguer. Vou selar o hambúrguer dos dois lados. Colocar as batatas. Já piquei o tomate. Eu piquei ele em tirinhas. Porque eu prefiro assim. Mas também pode ser em rodelas, tá, gente? Tomate. A minha salada de alface já tá aqui, ó. Lavada. Porque eu já deixo lavada a salada de alface, né? Ó. Então, tá lavada aqui. O pãozinho tá aqui. Ó. Presunto tá aqui. E queijo tá aqui, gente. Ó. Olha o tamanho que ficou esse hambúrguer, gente. Diminuiu muito de tamanho. Olha isso. Vou colocar o queijo agora, gente. Ó. Vou colocar... Como diminuiu de tamanho, vou colocar esse pedaço aqui de queijo, gente. Olha só. Primeiro hambúrguer pronto. Queijinho derretido. Vou colocar aqui, gente. Assim. Vou colocar o presunto. Não sei se é a ordem certa, gente. Vou colocar do jeito que eu acho melhor aqui, tá? Esse outro pedacinho de queijo aqui. Vou colocar o tomate. Colocando o tomatinho, que eu já deixei picado, gente. Tomatinho. Ó. Pra finalizar, um alface verdinho colhido na hortinha, gente. Que delícia. Colhi na hortinha, gente. Olha só. Aqui. E vamos fechar. E pra fechar bem fácil o hambúrguer, é só usar uma faca, gente. Ó. Você coloca assim, ó. E fecha o hambúrguer. Olha só. Olha que lindo. Posso colocar salada no seu hambúrguer? Uhum. Mas sem tomate. Sem tomate? Uhum. Tá brincando ali com o Bob. Ignorem aqui, gente. Estamos com o aquecedor ligado, porque tá friozinho hoje. Bem friozinho. Olha só meu look de hoje. Pantufinha. E pijama, gente. Por causa do frio. Ó o Bob. O Bob pensa que eu tô brincando com ele. Batatinhas prontas. Deixei elas bem douradinhas, gente. Que é o jeito que eu gosto. Olha só. Salzinho, gente. Pra temperar a batatinha. Olha só, gente. Esse aqui é o hambúrguer do marido. Não vou fazer agora, porque ele não tá em casa. Ele tá trabalhando. Então, vou guardar pra fazer mais tarde. Mas olha só que ideia boa. Pra vocês guardarem, só colocar no papel filme, ó. Daí pode colocar no congelador também, que vai ficar ótimo pra vocês usarem quando vocês quiserem fazer um hambúrguer. Lanchinho pronto. Olha que lindo, gente. Lindo. Esse creme aqui, gente. Maionese caseira, artesanal, que eu falei pra vocês. Ficou divino. Ficou muito bom. Muito perfeito. Hum, muito bom, gente. Olha. Vamos beber suco de laranja. Esse suco aqui é natural que eu compro no mercado, tá, gente? Ó, suquinho de laranja. Delícia. Vamos assistir esse filme aqui, ó. Nível Hard. Acho que é assim que fala. Da Netflix, ó. Sabe por que o nome tem nível? Por quê? Porque é um jogo que esse menino tava jogando. Daí tinha esses bebês. Ah, não conta mais. Não dê mais spoiler, menino. Deixa o povo assistir. O Robert não gosta do molinho, gente. Da maionese artesanal. Então ele não vai comer. Vai ficar só pra mim e pro papai. O Robert tá falando com o papai pelo WhatsApp. Não se esquece de fazer o chip de memória do celular. Hoje tá fechado, filho. Amanhã, então. Olha lá, o papai tá mexendo na máquina, tá mostrando pra gente. Ah, então. Ah, era essa mesmo. Você já tinha visto essa. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, até daqui a pouco. Gente, ó. Marido chegou. Preparei um x-salada pra ele também, né? Gente, aqui a gente chama de x-salada. Esse estilo que que ficou. A batata é do McDonald's. Não? Não. A batata é congelada. Eu corto o beijão de todos na minha vida. Vamos ver. O mágico de Oz. Dorothy vivia com seu cãzinho Totó. E seus tios. Terminei de contar a historinha pro Robert. Colocar menininho pra dormir. Ui, bati o dedo no olho dele. Desculpa, filho. Antes de colocar Robert pra dormir, gente, eu quero saber... Eita, que sonão. Quero saber o que que vocês acharam da nossa tarde do hambúrguer. Nossa tarde do x-salada. Não sei como chama na cidade de vocês. Aqui a gente chama aquele tipo de hambúrguer que eu fiz de x-salada. Né? Assim. Quero saber o que que vocês acharam. Coloca aí nos comentários. Foi super facinho de fazer o hambúrguer e ficou muito bom, gente. Ficou muito, muito, muito delícia mesmo. Amei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que sirva alguma diquinha pra vocês do que a gente fez hoje aqui. Né, filhinho? Né? Então, espero que vocês tenham gostado de passar essa tarde com a gente. e até o próximo vlog, gente. Tchau! Dá tchau lá, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho